Esse processo conferencial está acontecendo em todo o país e especialmente esse ano, pós-período de pandemia, onde todos os serviços tiveram sim uma dificuldade por conta da própria situação de saúde, então é o momento sim de estar discutindo, de estar revendo, conferindo o que aconteceu, que serviço que eu estou executando, se de fato ele está atendendo as demandas da população, se surgiram demandas novas com todo esse processo. Então é sempre bom você avaliar, é uma forma de você avaliar para propor sugestões, melhorias, tanto para o município, quanto para o Estado e também para o governo federal. A gente percebe essa preocupação em resguardar os direitos de toda a população brasileira, né? Sim, tanto em relação aos usuários que vêm, que usam os nossos serviços, mas em relação aos trabalhadores também. É uma forma de olhar por eles, de como que estão esses processos de trabalho também, porque o funcionário, o servidor, ele é uma peça fundamental, especialmente na assistência social. Geralmente ele é um instrumento de trabalho, então eu tenho que olhar por ele também para garantir a qualidade para a pessoa final que vai receber o serviço. E é importante a gente destacar a participação do público, né? Hoje aqui a gente pode perceber pouca participação do público civil, mas essas discussões também é aberta para eles. Sim, inclusive nós gostaríamos sim que tivesse uma participação maior. O objetivo seria esse, que tanto o governo quanto a sociedade viessem para discutir, para ver a opinião deles também, quanto ao serviço que está sendo ofertado. Esse é um desafio quase que nacional, mobilizar, trazer a participação social, mas que a gente continua sempre em luta. Dentro dos próprios serviços também tem espaços de estímulo da participação, de ouvir opinião, de ver críticas, sugestões, o que eles acham que poderia fazer, porque assim, não faria sentido nenhum que nós ficássemos aqui de um lado propondo serviço sem ouvir se está funcionando, se é isso mesmo que eles precisam. Então esse diálogo tem que ser constante.